Foram os profissionais da Aprende Brasil que conduziram uma formação em conjunto com a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Então nós estamos aí com mais de 500 professores sendo atendidos na quinta e na sexta-feira dessa semana com as formações pedagógicas nas diversas áreas, diferentes componentes curriculares nos quais os professores atuam tanto na educação infantil como no ensino fundamental até o quinto ano. Nós estamos utilizando os espaços da UTF-PR, do SESC, do SESI, do SENAC e todos os professores estão recebendo a formação necessária para o início do ano letivo. A formação busca promover melhorias na qualidade da educação na rede municipal de ensino. É muito importante porque nós temos um sistema de ensino que nós desenvolvemos no município adquirindo tanto material didático e pedagógico que é o Aprende Brasil e os professores recebem a formação nessas áreas do conhecimento que são vinculados ao material. Então tem tanto a parte tecnológica de uso, porque o material, além de ser o material físico para o aluno, também temos a parte que é o uso das tecnologias, das ferramentas digitais. Existem os espaços para os alunos fazerem, além da atividade em sala de aula, eles podem ter o acesso a todos esses conteúdos na casa, se tiverem a ferramenta. Também na escola tem os tablets que podem ser acessados, todo o sistema, a plataforma do Aprende Brasil para dar ainda mais reforço aos conteúdos que são ministrados pelo professor em sala de aula. Então é muito importante para o professor também revisitar a sua formação, porque é uma formação contínua, essa área de atuação para os nossos profissionais de educação tem a formação de carreira e a formação contínua até para a sua progressão e para o desenvolvimento da sua, exercer a sua função lá em sala de aula com excelência com os nossos alunos. Uma das capacitações ocorreu no Amfiteatro da UTF-PR. Luciana Rodrigues, assessora da Aprende Brasil, discutiu tópicos relevantes com os professores. Hoje nós estamos abordando um assunto bem importante para a educação infantil, que é a afetividade, o trabalho da professora em relação à criança, mas contemplando aspectos que dizem respeito ao afeto. Então nós estamos abordando o olhar no olho, a conversa, o acolhimento, para que todas essas questões emocionais possam favorecer o desenvolvimento integral, que é o que a gente deseja, né? Que as crianças aprendam e aí tem a interferência direta do afeto. Então é isso que nós estamos tratando. Para os profissionais, este momento representa uma oportunidade de muito aprendizado. É bem importante porque é o início de um novo ciclo, é um ano que começa com muitas dúvidas, muitos sonhos, muitas expectativas e nada melhor do que começar com palestras boas, né? Assim como as palestras do Aprende Brasil, da implantação do novo livro de terceiro, quarto e quinto ano. Então está sendo maravilhoso, os professores estão aproveitando bastante. Para nós, como professores, uma das nossas competências é sempre buscar atualização daquilo que a gente vai construir de conhecimento com os nossos alunos. Então esses momentos de estudo, planejamento e capacitação nos ajudam também a nos preparar bem para o retorno às aulas, para receber bem os nossos alunos na rede municipal, para que a gente possa trazer novas experiências para que esses alunos se desenvolvam.